O Império da Vila Vem na pegada do meu tigre guerreiro Uma história de amor por esse chão Eu sou o Império, eu sou o da Vila Cantando forte a metade de alegria Vem na pegada do meu tigre guerreiro Uma história de amor por esse chão Eu sou o Império, eu sou o da Vila Cantando forte a metade de alegria Mas eu sou, sou retirante desse chão Prepare o seu coração com emoção Ao chegar, ao chegar Lá do alto abstei O cruzeiro que diz dará Que matou a minha direção Vem festa do Nordeste Vem pra cá Na festança popular Em conflito de amor A poesia é a arte que escutou E festa do Nordeste Vem pra cá Na festança popular Vem pra cá Encontrei meu grande amor A poesia é a arte que escutou O progresso e revolução Vem a transformação Nasce um grande polo industrial Manchou de cinza o movimento ambiental Com nada e união Valida a vida Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Até o meu Guara vermelho Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui é cidade festeira A bananeia da linha Vem saboreada O progresso e revolução Vem pra cá Tem o seu jeito O seu jeito de amar Sempre com o seu A ideia vai passar Hoje o meu tio Canta alto E emoção do chão De observar Prepara Preparar Preparar E no chão Vem pra cá E na brigada Do meu tio Quebrou Uma história de amor Por esse chão Eu sou o interior Eu sou Eu sou o da virada Cantando forte Aretado de alegria Repete Repete Em na verada Do meu tio Quebrou Uma história de amor Por esse chão Eu sou o interior Eu sou Eu sou o da virada Cantando forte Aretado de alegria Eu sou Vem pra cá Sou o interior De desistirão E para o seu coração Com emoção Que beleza Ao chegar Lá do alto Abistei O nosso primeiro Quinte e da Que marcou a minha direção Tem festa do Nordeste, vem pra cá Na festança popular Tem conteúdo de amor, a poesia é a arte do escritório Tem festa do Nordeste, vem pra cá Na festança popular Tem conteúdo de amor, a poesia é a arte do escritório O protesto, a evolução, a transformação Nasce um grande polo industrial Manchou o discito, o movimento ambiental Com gaga, com gaga e o guião Da cunhal e da brisa Vem se desceu, até o meu Guara Vermelho Que apareceu Aqui é cidade de festeira A alegria, a alegria, a desaborear A alegria, a alegria, a desaborear O lindo avanço de pão Cada um tem o seu jeito, o seu jeito de amar Sempre com cedo, a império vai passar Hoje no meu dia, encanta alto Tem moção, puxote ao seu ar Agora, 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 agora É, do mar tão Vem na agrada do meu dinheiro Uma espada de amor Por esse chão Eu sou o império Eu sou o gabiá Cantando forte, a alegria Repete, repete Vem na agrada do meu dinheiro Uma espada de amor Por esse chão Eu sou o império Eu sou o gabiá Cantando forte, a alegria A alegria Vem na agrada do meu dinheiro A alegria Uma espada de amor Por esse chão Eu sou o império Eu sou o gabiá Cantando forte, a alegria Falou, império A alegria A alegria A alegria Ela é desculpa A alegria O teste A alegria Como o terceiro Qual é o ap Él Ap Alegria SAn Ale